E aí galera, mais um joguinho hoje e sexta-feira à noite com chuva, campo de grama ainda, tudo encharcado, hoje vai render, espero que tenha uns bons lances e boas defesas, se você é novo aqui no canal, meu nome é Júlio, mais conhecido como Mão, sou de Nova Veneza, Santa Catarina, estou fazendo os joguinhos registrando para vocês, então se não é inscrito se inscreve, deixa o like aí, espero que vocês gostem do vídeo, abraço! E aí galera, me botaram numa roubada aqui, vim para jogar num time que é melhor, me botaram no mais fraco, para equilibrar os times, estou ferrado! 2 2 2 2 Olha o bote, olha o bote Olha o bote gente Resulta os primeiros 3 minutos, 3 chutes no gol já e eu estou encharcado, barro puro Para quem não sabe, eu estou jogando contra o time, que a gente ganhou de 5 a 1 no último jogo aí, que a gente fez nesse campo, acompanha ali no vídeo no canal, vou deixar o card aqui Então corre bem! 2 2 7 2 8 4 4 4 4 7 7 5 5 O campo está muito pesado, galera. Esse campo aqui, a hora que terminar o jogo, vai estar acabado. Está muito molhado. Olha o estado que está agora do início. O que foi pra ver? Palminha, palminha. Fui fechar o cruzamento e ele bateu. 1x0 para eles. Falha minha aqui. 2x0. Nosso time é muito inferior. Vai ser difícil hoje. Aqui, comigo. 2x0. 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 Rapaziada, aí fica difícil. 3x0. Daí é foda, gente. Era sozinho. Toda hora sozinho. 4x0. Fora o baile. Será que eu vou apanhar da mulher que chegar em casa? E eu vou ter que lavar a roupa. 2x0. 3x0. 3x0. 4x0. 5x0. 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 Ele tá errando o chute e tá dando certo. Outra bola no primeiro pau que me tirou da linha da bola. Próximo eu vou fechar tudo pra garantir. 5x0 se eu não perdi a conta. Meu Deus do céu. O campo aqui já era. Segundo tempo, galera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 5x0 ou 6x0, agora nem lembro. 6x0. Mais um, hein, galera. Já não tem nem quanto é que tá. É complicado jogar assim. Tô vendo nada, gente. Foi cruzar e fez, hein. Isso aí, galera. Fim de jogo aqui. Acho que a gente tomou uma goleada ali. Eu acabei jogando pro outro time. Vim pra jogar pro time de azul e joguei pro de laranja. Mas vale a experiência aí. A gente não fez nenhum gol, só tomou. Mas é divertido jogar num campo assim com essa chuva aí. Lembra os tempos de infância. Deixa o like aí no vídeo. Abraço. Falou. Tchau. 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 Tchau.